Fala galera, partiu Nova York, estou indo agora para um encontro de influenciadores brasileiros. É um orgulho fazer parte dessa colônia de brasileiros que só cresce aqui nos Estados Unidos. Você que sonha um dia vir para cá, mesmo você que quer vir a turismo, deve conhecer esse tipo de pessoa. São as pessoas que realmente fazem a diferença, aquelas que quebram paradigmas. Todos dizem que vir para os Estados Unidos é vir para ser peão, para lavar bunda de americano. Isso é uma baita de uma idiotice. O brasileiro é muito inteligente, é um grande guerreiro, somos o povo que mais sofre para poder vencer na vida. E ainda assim, temos vários cases de sucesso no Brasil. E essas pessoas, quando elas vêm para cá, elas fazem um verdadeiro estrago. Os Estados Unidos é um país que está de portas abertas para as pessoas esforçadas, trabalhadoras. Então assim, é um mito dizer que brasileiro aqui não é bem-vindo. É mentira! E eu vou provar essa noite para vocês. E vou também mostrar para vocês técnicas que não só eu usei, como outras pessoas usaram para terem sucesso aqui e crescer. Nós estamos indo, inclusive, para um restaurante brasileiro, Brasil Brasil, na 46, que é da Sônia. Um grande beijo, Sônia. Estou convidando todos vocês para me encontrar lá hoje à noite, 6 horas da tarde. Você que está em Nova York, mora nas Redondezas, desce para lá. Vamos fazer um grande encontro com o Luiz Miranda. Conta a sua história. Vamos entrar ao vivo às 8 horas da noite de Brasília. Para todos aqueles que estão inscritos no meu site, luizmirandio.se.com. Se inscreve lá, que a gente vai mandar o link, faltando uma hora, por e-mail para vocês. Se você estiver inscrito, você vai poder participar desse grande evento. Estamos juntos e juntos somos mais fortes. 8 horas, horário de Brasília. Se inscreva, Luiz Miranda, USA. E se você estiver em Nova York, quero você comigo. Brasil Brasil, na 46. Me encontre lá, me dê aquele abraço, vamos tomar aquele café. Estamos juntos.